Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou gritando desse jeito, porque eu tô feliz. Porque hoje é meu aniversário. Dia 15 de abril. Então, tô muito feliz, e uma das causas que eu estou muito feliz é porque eu estou em encantado. E olha quem eu trouxe comigo, o príncipe. Tá escuro. O príncipe, ele veio comigo pra comemorar meu aniversário. É verdade. Eu tô encantado. Ai, eu tô ruim, você tem que tirar o dente. É pequeno, deixa eu ver o seu. Morri. É mentira. É mentira. É mentira. Enfim, galeria, estou em encantado Rio Grande do Sul, a cidade onde eu nasci. O João tá vindo pela primeira vez aqui comigo. Ele veio passar meu aniversário, eu vim passar com a minha família. Olha eu aqui, meu quadro de 15 anos. Eu deixei 15 anos, quer dizer, eu tinha 14 aqui, né? Porque esse foi o quadro de 15. Aí, ó, as pessoas deixaram várias mensagens de carinho e amor. Enfim, ó, lá sou eu com uma idade bem pequena. Mas você continua pequena. Esse é meu namorado. Bom, é o seguinte, galera. Por que estou gravando esse vídeo no meu aniversário? Porque hoje é o meu aniversário, eu vou me arrumar. A gente vai fazer uma jantinha aqui em casa, já que estamos em quarentena. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer uma super festa, como eu gostaria. Tinha programado de fazer uma festa grande pra todo mundo. Inclusive, eu estava programando de levar fãs pra festa. Estava programando várias coisas, enfim. Quarentenou. Não vai estar tendo. Mas vou me arrumar, a gente vai fazer uma carne, um churrasco bem gaúcho. Tem vários docinhos, eu vou mostrar pra vocês. Tem bolo, tem várias coisas. E eu vou gravar o dia inteiro me arrumando com vocês. Então eu vou me maquiar, vou fazer cacho, vou escolher um lookinho bem legal. Vou fazer foto de aniversário. Então, enfim, vocês vão me acompanhar neste meu dia completo. Eu vou começar dando um oi pros meus pais com vocês. Então, ó, este é meu quarto. Aqui, ó. Tem um menino dormindo. Detalhe, né? A gente acabou de almoçar, então tá todo mundo naquela hora, pós-almoço. Sabe que todo mundo fica na preguiça? Então, este é meu irmão Giovanni. Este é o quarto do meu irmão Giovanni. Eu vou para o próximo cômodo da casa. Na maratona. Olha quem tá aqui, também pós-almoço. Ó, aqui, eu não sei se em todos os lugares do Brasil acontece isso, mas aqui no Rio Grande do Sul todo mundo tem essa mania. Almoça e dá uma cesteadinha, que a gente chama. Que é uma dormidinha depois do almoço, né pai? Morri. Eu odiava fazer isso, porque eu acordava sem saber onde eu tava. Eu nunca consegui dormir depois do almoço, porque depois eu não conseguia voltar pro meu dia. Mas enfim, tô aqui com o meu papi, o meu aniversário. Vim passar o meu aniversário com eles e a quarentena também com eles, né? Vamos ver quem mais que tá aqui. Tô trancada, por Deus! Por que você estava trancada no banheiro, moça? Ai, adivinha! Então, essa é a minha mama, que estava no banheiro, então tinha um momento sagrado do dia dela. Mas enfim, também vim passar o meu aniversário com a minha mãe. E aí, hoje à tarde, eles vão ficar comigo. Eles foram trabalhar de manhã. Aqui em Cantado não tem corona ainda, então o comércio continua, as coisas continuam acontecendo. Não parou que nem em São Paulo. E aí, ela tá trabalhando de manhã e de tarde, eles ficam mais reservados. Fechou? Então, ela vai passar a tarde comigo. Vai estar saudade. Vai me ajudar a me arrumar, vai mostrar todas as coisas que a gente programou pra comemorar meu aniversário. Galera, já vim aqui com o meu irmão. Por que? Tô pensando que nesse dia do meu aniversário, eu não só vou gravar esse vídeo pra vocês, como eu vou gravar uma trollagem. Com o Joãozinho. Com o Joãozinho. Mas isso é assunto pro próximo vídeo. Então, fiquem ligados no próximo vídeo, porque vai ser uma trollagem. Olha, eu quebrei a unha também no dia do meu aniversário. Mas beleza. E aí, depois eu vou programar com ele tudo certinho, porque eu já vou combinar aqui com ele. Uma das coisas que eu amo de aniversário é o quê? Ligações. Eu adoro. Alô? Bom dia! Muito obrigada. Aham, tá maravilhoso o dia. Muito feliz. Bom, então agora sim, vamos começar o dia. Já mostrei pra vocês com quem eu estou. Já recebi ligações, recebi várias ligações. Eu amo, amo, amo. Eu amo carinho, sabe? Eu amo demonstração de carinho. Aí no aniversário, as pessoas te ligam, as pessoas te mandam mensagem. E eu amo isso. Eu amo fazer isso com as pessoas também. Eu sou muito, muito... Como eu posso explicar? Eu sou muito querida com as pessoas que estão de aniversário. Porque como eu tenho um apreço imenso a aniversários, eu também faço isso com as pessoas. Mas enfim, vou começar o meu dia com um spa day. Vai ser o quê? Eu trouxe uma máscara facial, toda brilhosa, toda linda, maravilhosa. Que eu vou passar no meu rostinho, né? Ficar com um rostinho bem bonito. Porque, né, estamos fazendo mais de um ano de vida. E a pele começa a ficar feia. Aquelas, né? Mas aí eu vou fazer, né, uma máscara pra ficar bem jovem, bem jovial. Então, baralho, tão bom, né? Aliás, eu vou começar aqui com uma máscara toda brilhosa. Que combina, né, com o dia de aniversário. Bem brilhosinho. Hum, cachorro. Uhul. A pele bonitinha. Tá ainda brilhosinha, ó. Fica o brilhinho. Agora eu vou passar uma água termal. Tô afogada aqui, porra. E vou começar a minha make. Que hoje, minha make, eu vou fazer toda colorida. Que nem eu fiz há umas duas semanas atrás. Todo mundo amou. Então eu vou fazer ela e vou mostrar pra vocês. Ó, seguinte. Eu estou com a pele pronta. Fiz a pele. E a make que eu vou fazer é essa aqui, ó. Eu vou fazer ela bem coloridona. E aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. De como eu fiz ela. E aí que eu vou conseguir fazer ela igual, né. Porque isso foi um teste. Um teste que, no caso, eu amei. E eu quero reproduzi-la no meu aniversário. Aí enchi meu rosto de pó translúcido. Pra não correr o risco da tintinha cair no meu rostinho. E borrar a minha pele. Então, ó. Vou pegar um amarelo bem neon. E eu vou passar no cantinho. Aí, passado o amarelo, eu vou vir com laranja. Também super neon. E esta é uma maquiagem neon. E vou passar bem no meio da pálpebra. Ó, tá aqui o amarelo e o laranja. Pesadinho. E agora, eu venho com um rosa. Também super chamativo. Minha base. E vamos de atender ligações de aniversário. Alô? Tem! Voltamos aqui. Pós-ligação. Ó, eu pego o rosa. E eu faço bem no cantinho da pálpebra. Pode ser mais fortinho. Que aí depois vai esfumar. Faz nos dois, né? Porque, né? Ficar assim não vai dar certo. Nos dois. Rosinha. Agora, vamos pra parte de baixo. Que é o que dá um up nessa maquiagem. Como eu não estou em São Paulo, eu esqueci o azul neon. Então, eu vou usar esse azul e depois eu vou passar esse aqui, ó. Ele é super brilhoso. Então, eu vou tentar passar esse aqui pra dar uma base. Que é o que dá o chã dessa maquiagem. É a parte de baixo. Fica bem iluminada. E dá um contraste com essas cores que são muito mais vivas. Então, eu faço o azulzinho embaixo. Olha como o azul dá um super contraste com o de cima. Agora, eu vou dar uma esfumada. Vou pegar o meu pincel. Vou mostrar pra vocês. Dar uma esfumada, dar uma misturada nisso. Pra não ficar tão divididas as cores. Aí, vou passar meu rimeuzinho. Vou passar meu lápis branco. E... Tcharam! Já estou quase pronta agora. Só vim mostrar pra vocês a parte do brilho. Que vocês sabem que eu sou apaixonada por brilho. Então, o seguinte. Eu vou iluminar. Ó, vou passar o iluminador no nariz. Dá aquele brilhozinho do nariz. Vou passar aqui em cima. Que eu gosto. Assim, deixar um brilhozinho. E aqui, que é o natural, né? Mais um brilhozinho aqui também. E aí, outra coisa que eu amo fazer em todas as minhas maquiagens. É botar sempre um pontinho de glitter aqui. Bem no cantinho. Eu acho que abre o olho, olha. Eu adoro. Eu sempre faço. Em todas as minhas maquiagens. Eu ponho um pontinho de glitter. Bem no cantinho, assim. Ele dá uma aberturinha. E... Estamos prontos. Bom, então é o seguinte. A maquiagem tá ok. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo pra vocês. E agora, eu vou fazer cachos. Porque uma vez eu fiz uma votação. Todo mundo disse que ama muito mais eu de cacho do que de cabelo liso. Então, eu vou fazer cachos. Pra fazer uma foto bem linda de aniversário. De aniversariante. E daí, eu já vou mostrar pra vocês a escolha do meu lookinho de aniversário também. Tcharam! Olha ela toda cacheada. Já fiz os meus cachos. De maquiagem, cabelo e etc. Estou pronta. E agora, eu vou mostrar pra vocês o lookinho que eu trouxe. Porque eu trouxe um só. E arrependi, porque eu queria... O dia tá tão lindo. Tá tão azul. Que eu queria um vestido azul. Só que eu não trouxe meu vestido azul. E aí, eu trouxe só um. Trouxe só um lookinho de aniversário. E o meu sapato maravilhoso. Que eu comprei e ainda não consegui usar. Eu vou usar dentro de casa mesmo. Já que a quarentena me impediu. Mas então, eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Ó, eu trouxe este conjuntinho. É um conjuntinho com verde bem lindo. Ele é sainha. Ele é todo assim, frufruzinho, sabe? Saia. E a blusinha. Eu achei que ela tá muito frio aqui, mas nem tá tanto. E o meu sapato lindo, perfeito, maravilhoso. Que eu estou simplesmente apaixonada. E eu vou mostrar pra vocês no pé que coisa mais linda que fica. Então, eu vou botar meu lookinho. Tadá! Olha ela, prontinha. João está prontinho também. Depois vamos tirar fotos. Tô pronta. Joia. Joinha. Ó, vamos usar aqui, melhor, o meu conjuntinho. Verdinho. Ele tem um negócio duro aqui, ó. Amor, eu perdi o meu tênis. O João perdeu o tênis. E o meu sapato, a coisa mais linda desse planetinha, que eu estou apaixonada nele. Se ele vai arrebentar meu pé, eu não sei. E eu nem vou descobrir agora, porque eu só vou usar em casa, então não vai ser por muito tempo. Mas é isso, esse é meu lookinho de aniversário. Galera, agora que a gente já está prontos, arrumados, bonitinhos, banível, eu vou mostrar pra vocês o que tem de guloseima pra esse aniversário. Que assim, a dieta, ela não vai existir nesses dias. Isso é um fato da vida. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o João, é apaixonado, perdidamente apaixonado, louco, fissurado. Eu amo também. Não confoca. Morango, leite condensado e chocolate. Aí tem vários desses. João, que sujeira. Já tá. Não é seu. Ah, tá. Aí, ó, tem esse que é damasco, leite condensado e castanha, que é uma delícia. Esse de leite ninho com nutella. É leite ninho e tem nutella dentro. Aí temos o quê? Um bolo de aniversário. Que tinha as velhinhas até agora, mas sumiram as velhinhas. As velhinhas estavam aqui em cima, ó. De 27 aninhos. E aqui temos também alguns brigadeiros e mais de leite ninho com nutella. Então, em suma, nós vamos comer bastante. Bastante. Bastante mesmo. Eu sei que isso aqui, ó, vai o quê? Ainda bem que ele é largo, assim, ó. Que eu mesma já tirei até o sapato. Tcharam! Chegou. Gente. Joãozinho. Chegou a cair até a bola desse novo. Enfim, galerinha, chegou a noite. Agora estamos aqui. Joãozinho vai aprender hoje a fazer um churrasco gaúcho, né? Papai. Olá. Papai já voltou. Papai saiu, papai voltou. E eu continuo aqui pronta. Carninha, churrasco. Aqui tem o quê? Um foguinho de churrasco. Que vai rolar uma picanha de aniversário. Que, né, faz tempo que eu não como churrasquinho do pai, né, pai? Desde setembro tu não come churrasco do pai. Desde setembro. Você tem noção? E o churrasco do pai? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Sete meses. E o churrasco do pai é o segundo melhor churrasco do mundo. Qual que é o primeiro? O primeiro é do pai também. É que eu tenho o primeiro e o segundo. Ah, entendi. Então, de aniversário ele vai fazer um churrasco pra mim. E aí depois a gente vai se deliciar com mais e mais doces. Porque aniversário é isso mesmo, né? Eu falei que a pança aqui vai voltar pra São Paulo como? Essa roupinha aqui já nem vai me servir. Mas tudo bem, né? Tudo bem. É aniversário mesmo? Uma vez por ano e mês? Tá tudo bem. Estamos aqui comendo. Me diz uma coisa. Como tu tá se sentindo em ter uma namorada idosa? Porque agora eu tô velha. Vida, eu cuido de você quando eu estiver velhinho, tá? E você, Luiz Carlos? Oi. Como você tá se sentindo em ter uma filha idosa? Eu tô me sentindo mais velho do que você. Porque se você tem 27, eu tenho 49. 49. 49 é quando eu nasci. E tu, mãe? Ah, sei lá. Chateada. É. Matheus, pode colocar minha mãe em carinha de churrasco. Pode botar umas lágrimas na minha mãe. Chateada. Você tá triste, mãe? Eu não. Tô muito contente. E ter uma filha com 27 anos, muito feliz. Mãe, não preciso entregar a minha idade assim. Muito feliz. Não preciso entregar a minha idade assim. É, mãe. Vamos falar, né? Você tem cara de 18. Tô muito triste. Eu acho que eu preciso comer uns docinhos. Jantamos. Agora chegou o momento de assoprar as velhinhas. Vamos cantar parabéns. Vamos assoprar a velhinha. E vai acabar meu dia já. Já tá terminando. Vou me pegar com o seu cabelo. Youtuber queima seu cabelo em um vídeo. Olha, nem começou a cantar parabéns e já tá no como aqui. Que delícia. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanharam todo o meu aniversário, todo o meu dia, todas as comidas, minha maquiagem, meu cabelo, minha roupa, tudo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag aniversário, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Eu amo muito, 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 muito vocês.